Oi pessoal, meu nome é Francisco Ottoni, sou ultramaratonista de trilha e hoje eu vou falar sobre esse aparelho, Spod Gen3. A gente vai fazer a análise dele sobre a ótica de um corredor de trilha, quais as nossas necessidades, em que ele pode ajudar. O Spod Gen3 é um aparelho de rastreamento via satélite pessoal, ele é um pouco maior do que uma caixa de cigarro, é bem leve, aproximadamente 115 gramas, ele não é à prova d'água, ele é resistente à água, mas essa resistência é equivalente a 30 minutos, submerso a 1 metro de profundidade, o que para as nossas necessidades atende perfeitamente, nós somos corredores de trilha, não mergulhadores. A temperatura de operação dele é de menos 30 a mais 60 graus centígrados e ele vai operar em uma altitude de menos 100 metros até mais 6.500 metros, também dentro da nossa área de corrida, dificilmente a gente vai correr acima de 6.500 metros, ninguém corre acima de 6.500 metros. E a precisão dele é de 8 metros, essa precisão é a padrão para qualquer aparelho que usa o sistema de geoposicionamento via satélite. Como que é a alimentação desse aparelho? Ele vai funcionar com 4 pilhas de lítio, entendeu? Esse é um detalhe que precisa ser ressaltado. As pilhas recomendadas são as de lítio, não alcalinas. Então são 4 pilhas de lítio ou então 4 baterias recarregáveis de níquel ou então uma alimentação externa via cabo USB. Eu vou mostrar aqui como são as pilhas. Está mostrando no compartimento das pilhas para usar lítio ou então níquel, ok? E o fabricante recomenda que mesmo quando estiver usando alimentação externa com conexão USB, para manter o aparelho, manter as pilhas no aparelho. Para caso haja alguma falha, ele não tem uma queda de energia. Sobre a durabilidade da bateria, esse é um ponto muito legal do aparelho. Esse aparelho com as pilhas novas, né? Ele vai funcionar num ambiente aberto com a visão clara do céu. As baterias vão durar até 52 dias com o modo de rastreio a cada 60 minutos. Eu vou falar sobre o tempo de... o modo de rastreio mais à frente, mas o importante é saber que ele vai enviar a chamada de SOS por 13 dias. Ele vai dar o seu rastreio em tempo real a cada 10 minutos por 17 dias. No caso de um céu coberto, né? Vamos supor, 50% coberto. Você está com o clima muito nublado ou então correndo abaixo de uma cobertura vegetal. Isso vai diminuir a vida útil da bateria. A vida útil da bateria é influenciada por três fatores, né? A temperatura que você está usando o aparelho. No caso de calor extremo ou então frio extremo, a vida da bateria fica comprometida. Isso é em qualquer aparelho eletrônico. E também se você está usando seu aparelho numa área com cobertura. Essa cobertura pode ser uma construção ou então a própria cobertura vegetal. Por exemplo, você está correndo numa trilha de mata fechada. A bateria vai durar menos. E outro fator que influi na duração da bateria também é a frequência que você vai enviar mensagens. Se você fizer o envio de mensagem de check-in ou de mensagem personalizada com muita frequência, isso vai diminuir a vida útil da bateria. As principais características desse aparelho. A principal característica, como ele é um rastreador pessoal ou satelital, é permitir que você envia sua localização em quase tempo real para as pessoas que estão te acompanhando. Essa frequência do envio de sua localização, você mesmo programa no site da Spot. Você pode enviar sua localização a cada dois minutos e meio, cinco minutos, dez minutos, trinta minutos ou sessenta minutos. Para nós corredores, dois minutos e meio, não há necessidade porque o deslocamento vai ser muito pequeno. E sessenta minutos é um período muito longo para você ficar sem localização. Então, eu sugiro dez minutos. A cada dez minutos, o Sport G3 vai enviar sua localização e as pessoas vão saber, vão conseguir acompanhar a sua evolução no seu treino ou na sua prova. O acompanhamento do seu rastreamento é feito em cima da plataforma do Google Maps e o link desse rastreamento, você pode compartilhar livremente ou manter privado. Isso é você que decide. Outra característica legal é o rastreamento ativado por movimento. O que isso significa? Que você ativou o rastreamento, está ali correndo, você parou para dormir, para descansar, por qualquer motivo você parou, o Sport G3 possui um sensor que vai botar ele em modo stand-by. Isso vai economizar mais bateria do seu aparelho. E a terceira característica desse aparelho é o compartilhamento quase em tempo real da sua corrida ou do seu trekking em redes sociais ou apenas para quem você enviar o link de rastreio. Também é possível acompanhar o seu rastreamento pelo aplicativo da Sport. Agora vamos falar de como funciona o Sport G3. O funcionamento, o primeiro momento é parecido com o nosso GPS de pulso. Ele vai captar sinais do sistema GPS, que significa geoposicionamento via satélite. Ele vai fazer uma triangulação com esses sinais e vai determinar o seu posicionamento geográfico. Com esse posicionamento nele, ele vai enviar um sinal para outro tipo de satélite, um satélite de telecomunicação. Esse satélite de telecomunicação vai receber o seu sinal e vai mandar para um centro de comunicação da Sport. E aí sim, esse centro de comunicação vai distribuir a sua mensagem, seu check-in, o seu rastreio, o seu pedido de socorro para quem seja devido. Seja um e-mail, seja um celular ou o Centro Internacional de Emergência e Resgate com a sigla GEOS. Agora vamos falar como funciona o aparelho. Primeira coisa, botar as pilhas. O logo do Sport tem que estar voltado para cima. Então o melhor lugar para usar o aparelho aqui no ombro, você tem que manter o aparelho aproximadamente 30 centímetros de outros aparelhos de GPS, ok? Mas isso não vai ter problema porque um está no pulso, o outro vai estar no ombro. E você, antes de começar a usar, tem que entrar no site da Sport e fazer a programação dele. O site é facílimo de usar, não tem nenhuma dificuldade, bem intuitivo. É só ir seguindo todo o passo a passo. Está em português, não tem problema. As funções do aparelho. Primeira coisa, ligou o aparelho, ele vai dar o check, as luzes vão piscar. A primeira função que eu vou falar chama mensagem personalizada. É esse botão aqui embaixo, onde tem um balãozinho com as falas. Para ativar é só apertar, ele piscou verde, está funcionando. O que é essa mensagem personalizada? Durante a sua ativação da Sport e depois a qualquer momento que você estiver usando, você vai pré-programar uma mensagem, seja estou bem, estou aqui, vejo a minha aventura como está. Qualquer mensagem que você quiser colocar com até 110 caracteres. Essa mensagem pode ser enviada para até 10 contatos, tanto SMS, via SMS para celular, como por e-mail. A mensagem personalizada é enviada apenas quando o aparelho tem o seu posicionamento. Ou seja, quando o sinal de GPS está forte. A segunda função, só que é a função check-in. A função check-in, ela é bem parecida com a mensagem personalizada. Você também vai cadastrar 10 contatos e vai enviar um comunicado. Isso vai te dar mais flexibilidade. Você pode mandar para outras pessoas, para as mesmas pessoas, a mesma mensagem ou outro tipo de mensagem. E o funcionamento dessa função é exatamente igual a função mensagem personalizada. Como funciona? É só apertar o botão de check-in, ficou verde, ele está enviando o seu check-in. Está piscando verde, está enviando. O funcionamento do aparelho é muito simples, é muito intuitivo. Apertou, uma vez ficou verde, para cancelar, aperta de novo, ficou vermelho. A outra função, na minha opinião, é a que a gente mais usa, é o rastreamento. Que é o acompanhamento quase em tempo real do seu deslocamento. Você, quando faz a ativação do seu aparelho, você determina de quanto em quanto tempo vai enviar a sua localização. Dez minutos é o tempo que eu sugiro e é um tempo legal. Então, a cada dez minutos, o Spot Gen3 vai enviar o seu posicionamento. E para quem você disponibilizar o link, ele vai acompanhar todo o seu deslocamento em cima do Google Maps. É uma plataforma integrada com o Google Maps. Também é possível acompanhar pelo aplicativo da Spot. O aplicativo da Spot é esse aqui, é só clicar, abriu. Ele vai abrir um mapa, onde as pessoas, para quem você disponibilizou o seu link, vão poder acompanhar o seu deslocamento quase em tempo real. Aí estou eu, aqui na Praça do Papa, em Belo Horizonte. Então, o rastreamento, você programa de quanto em quanto tempo vai enviar os seus pontos. Você cria um link que vai dar acesso a uma plataforma do Google Maps. E vai disponibilizar esse link publicamente na sua página de Facebook ou para quem você escolher, seus familiares, seus amigos, qualquer pessoa, entendeu? Então, você pode ter o seu rastreamento público ou privado. Para o rastreamento funcionar, é preciso que o aparelho tenha sinal de GPS. Sem o sinal de GPS, ele não vai enviar o seu ponto de localização, mas assim que ele captar o sinal de seu posicionamento, ele vai voltar a enviar o seu rastreamento. Eu vou falar agora da função ajuda. A função ajuda, você vai acionar quando não houver risco de vida. O que é isso? Você quebrou num treino, você torceu um pé, mas ainda consegue caminhar um pouco. Você está sem água, você está com fome, você quer encerrar seu treino. E para quem você vai pedir ajuda? Quando você ativar seu aparelho, vai ter no campo ajuda, 10 contatos. Podem ser via celular ou via e-mail. O celular vai receber um SMS, o e-mail vai receber uma mensagem e-mail. Vai receber o seu pedido de ajuda, que você vai ter uma mensagem explicando onde você vai estar, ou você personaliza a sua mensagem de ajuda e o seu posicionamento. A mensagem é enviada a cada 5 minutos por 1 hora. E como é que eu faço para cancelar? Vamos supor, eu pedi ajuda, mas a situação eu consegui gerenciar, não preciso mais de ajuda. Não adianta desligar o aparelho. Desligar o aparelho vai continuar emitindo a ajuda. Você tem que apertar o botão de ajuda até ele piscar vermelho. Como eu disse, o funcionamento do aparelho é muito intuitivo. Apertou, piscou verde, está enviando, apertou de novo, piscou vermelho, interrompeu o envio. A mensagem de ajuda, ao contrário da mensagem de check-in e personalizada e rastreio, ela é enviada mesmo sem o sinal de GPS. Esse aqui é o botão de ajuda. Ele é protegido por uma capinha e você aperta até ele piscar em verde. Piscou em verde, está enviando. Apertou de novo, piscou em vermelho, pode enviar. Está vendo? Está bem protegido aqui. Quem que você vai cadastrar para receber a função ajuda? Cara, você não vai botar sua mãe. Sua mãe vai ficar nervosa, sua mãe vai estar em casa vendo o Vale a Pena Ver de Novo. Ela não vai sair para te ajudar, ela não vai conseguir te ajudar. Você vai cadastrar um amigo que conhece a trilha que você está treinando, o organizador da prova que você está participando. É planejamento. Normalmente as provas disponibilizam um celular de emergência para você ligar durante a prova. Então, antes de fazer a prova, descobre qual é o celular, cadastra ele como um contato de ajuda e põe seu BIB e inclui lá. São 10 contatos. Então, assim, não justifica você pedir para ajuda para alguém que não vai conseguir te ajudar. A última função, cara, é a mais importante. É para isso que você comprou o seu Sport G3. É a função SOS. Você vai acionar apenas e exclusivamente quando houver risco de vida. Não é porque você cansou, porque você quer ir embora, que você desistiu de uma prova, que você vai acionar a SOS. Apenas em caso de risco de vida. Como que funciona? Essa aqui é a tecla SOS. Ela é protegida por uma capa também para evitar o acionamento. Ela está em vermelho, que é para ficar mais claro ainda que é em caso de emergência. Apertou uma vez, piscou verde, está enviando o sinal. Como funciona o sinal de SOS? Você aciona a tecla de SOS. Ele vai enviar um sinal de socorro para o satélite de comunicação que vai encaminhar para o Centro Internacional de Emergência e Resgate, o GELS. Esse centro internacional vai entrar em contato, por sua vez, com duas pessoas que você cadastrou quando ativou o seu Spot. Vai entrar em primeira vez com o seu contato primário e depois com o seu contato secundário. E o que eles vão perguntar? Informações sobre você, sobre sua condição médica, se realmente você está praticando uma atividade, se não foi um acionamento equivocado. Qualquer informação que eles julguem necessário para ajudar no seu resgate. Vamos supor que você acionou indevidamente a tecla SOS ou então que a situação foi contornada. Desligar o aparelho não cancela o envio da mensagem SOS. A mensagem continua sendo enviada a cada 5 minutos até ela ser cancelada ou então até acabar a bateria. Então, para cancelar o envio, liberar a tampa, apertar o botão de SOS até ele piscar vermelho. O pedido de SOS é enviado mesmo se o sinal de GPS estiver fraco e não tiver a sua localização exata. Ok, o resgate não vai saber exatamente a sua localização, mas pelo rastreio eles vão saber a sua última posição, onde houve o sinal de GPS, e vai diminuir bastante a área de procura. E quem que o Centro Internacional de Resgate Emergente vai acionar? Em 95% das vezes, eles vão acionar os bombeiros, que é aqui no Brasil quem faz o resgate. Dependendo da situação, pode ser a guarda costeira, pode ser uma embaixada, pode ser a polícia. De qualquer forma, vai ser uma instituição que seja capaz de te ajudar naquele momento de risco de vida que você está passando. Algumas dicas para você usufruir o máximo possível do seu esporte de G3. A primeira coisa, antes de ir para o seu treino, avisa aos seus contatos, seja o contato de ajuda, seja o personalizado, seja o contato de SOS, para onde você está indo, qual o tempo que você vai ficar lá, que tipo de treino você vai fazer, qualquer informação que possa ajudar, tanto ao seu resgate, em caso de risco de vida, como o seu pedido de ajuda. Segunda dica, testa o Spot G3 antes de ir para o mato. Seja enviando uma mensagem de check-in, seja enviando uma mensagem personalizada, antes de se embrenhar na trilha que você vai treinar, que você vai correr, liga o aparelho, envia uma mensagem e vê se está funcionando. Terceira dica, sobre as baterias, uso das baterias. Como eu disse, as baterias duram bastante, então se você já vem usando o Spot há algum tempo, fica ligado se a bateria vai durar o tempo que você vai precisar. Quando a luz de ligado e desligado começa a piscar vermelho, hora de trocar a bateria. Quarta dica, saia sempre com um conjunto de bateria reserva. Se você vai ficar muito tempo na trilha, como eu disse, alguns fatores diminuem a vida útil da bateria, então é legal se você levar um conjunto de bateria reserva. E se você tiver dúvida se aquela bateria vai durar ou não, o tempo da sua trilha, o tempo da sua corrida, na dúvida, cara, troca a bateria. Durante o meu aprendizado de como funciona o Spot G3, foram surgindo algumas dúvidas que eu acho que eu posso compartilhar com vocês. A primeira coisa, o Spot G3, ele se apresenta como um comunicador. Na verdade, ele não é um comunicador, ele apenas envia mensagens. Você não vai receber mensagens através dele. Sobre as baterias, é outra dúvida que eu tive. Pode usar bateria alcalina? Cara, o lance da bateria alcalina é o seguinte, a performance do Spot vai cair muito, corre um risco sério de na hora que você precisar do aparelho, ele não conseguir enviar o seu pedido de ajuda, nem o seu pedido de SOS. A bateria de lítio, que é a bateria recomendada, custa R$ 40,00. Dura muito. Então, não justifica você usar pilha alcalina. Vamos supor, eu estou indo fazer minha trilha lá no interior do Maranhão, no interior da Amazônia, a minha bateria acabou, já piscou vermelho. Se eu não botar uma pilha alcalina, eu vou ficar sem o Spot. Cara, nesse caso, ok. É planejamento, né? Antes disso, você tinha que ter uma pilha reserva. Não tem pilha reserva? Beleza, pode botar alcalina. A performance vai cair muito, mas não vai estragar seu aparelho. Recomenda-se que assim que possível, você substitua essas pilhas alcalinas por pilhas de lítio, ou então baterias recarregáveis. Outra dúvida. O que acontece se eu envio um falso SOS, por um motivo que não seja de risco ou por engano? Cara, além de ser uma puta babaquice acionar um sistema de resgate sem necessidade, você no mínimo vai pagar pelos custos desse resgate. Vamos supor, você acionou indevidamente e o bombeiro decolou um helicóptero. Você vai pagar pela hora de voo desse helicóptero. Não é crime acionar o sistema de emergência indevidamente. Mas, por exemplo, aqui em Minas, é considerada infração administrativa. Então, além de pagar pelos custos do resgate, você vai pagar também uma multa por esse acionamento indevido. Outra dúvida que eu tive. É possível jogar o meu rastreamento para o Strava? Vamos lá. Isso aqui é um aparelho de rastreamento pessoal via satélite. Ele não é um GPS esportivo. O GPS esportivo, ele pega o seu posicionamento a cada um segundo. E mesmo assim a gente sabe que existe um erro nessa marcação de trajeto, altimetria, de velocidade. Então você imagina um aparelho que vai pegar o seu posicionamento a cada dez minutos. Cara, a sua atividade vai ficar completamente distorcida. Não vai marcar a distância que você percorreu corretamente. Não vai marcar a sua altimetria corretamente. Ele não foi feito para isso. Dito isso, sim, é possível pegar o seu rastreamento e jogar no Strava. Existe uma página dentro do site da Spot em que você pode compartilhar a sua atividade. Então você joga para lá o seu arquivo GPX da sua atividade. Ele vai juntar todos esses pontos em um só track log. E vai fazer um arquivo único com toda a sua atividade, todo aquele período. Como eu disse, é um arquivo completamente distorcido, mas que você pode jogar no Strava, no Wiklok ou no Google Earth. Então sim, é possível pegar a sua atividade, fazer um arquivo GPX único e compartilhar nos outros aplicativos. Tanto Strava, como o Carmiconet, como o Wiklok ou o Google Earth. Outra dúvida. Como que eu faço para compartilhar a minha atividade? Eu quero que todo mundo saiba a trilha que eu fiz. Dentro da página da Spot, existe uma aba que chama Spot Adventure. Nessa página, você pode fazer o upload da sua atividade, incluir depoimento, incluir vídeo, incluir fotografias. E aí você pode compartilhar essa página com qualquer contato no Facebook. Todo mundo vai ter acesso a como foi aquela sua atividade. E é aquilo, com vídeo, com foto, com depoimento, com tudo que você achar legal de incluir na sua página. Outra dúvida. Como eu disse, é possível usar bateria recarregável no Spot. E também é possível conectar ele em uma fonte USB. Quando ele estiver conectado a uma fonte USB, ele vai carregar essas baterias de níquel? Não, não vai. Esse é um problema do Spot. Ele não recarrega as baterias, ok? Vamos falar agora dos prós e contras do Spot Gen 3. Contras. Literalmente, ele não é um aparelho de comunicação. Ele não envia e recebe mensagens. Ele apenas envia mensagens. Segundo ponto negativo. Quando você estiver usando baterias recarregáveis no seu Spot Gen 3 e ligar o aparelho em uma fonte USB, as pilhas, as baterias não serão recarregadas. Falha. Isso aí pode ser mudado na próxima versão do Spot. Terceiro contra. É o aplicativo da Spot. O aplicativo, ele permite apenas acompanhar o seu rastreamento em tempo real. Não permite que você redefina suas mensagens ou os seus contatos. Mas, no navegador do seu smartphone, você pode acessar a sua página no site da Spot e reconfigurar o seu aparelho. Então, é um probleminha que é contornado pelo seu navegador de smartphone. Quarta deficiência do aparelho. Ele não envia a sua informação de check-in e de mensagem personalizada se não estiver captando a sua localização do GPS. Eu acho isso uma bobagem. Porque se você quer enviar uma mensagem falando que você está bem, ou que está tudo legal com você, ou que você já chegou em determinado ponto que você planejou, ninguém precisa saber a sua localização. A pessoa quer saber se você está bem. Então, esse é um ponto que eu realmente não entendi por que o aparelho não envia o seu check-in e sua mensagem sem o GPS. Pontos positivos. Primeira coisa, mesmo sem sinal de GPS, mesmo sem a sua localização, o aparelho vai enviar o seu pedido de SOS e ajuda. Segundo ponto, duração da bateria. Cara, a bateria dura muito. Como eu disse, são 13 dias com o céu descoberto. São mais de 1.250 mensagens de check-in ou mensagem personalizada. E então não justifica você ficar sem bateria durante a sua atividade. O terceiro ponto positivo. Ele tem uma resistência muito maior do que o celular e a vida útil da bateria é muito mais longa. O uso do celular não substitui o uso do Spot Gen 3. Quarto ponto, área de cobertura. A área de cobertura do Spot Gen 3, cara, é praticamente onde a terra, é o mundo inteiro. Ele tem alguns pontos com que não funciona no meio do Oceano Índico e no Polo Sul. Mas para a gente que é corredor, cara, a gente não vai correr no meio do Oceano Índico. A gente não vai correr no Polo Sul. Então a área de cobertura dele é praticamente em todo lugar que você vai treinar. O aparelho não depende de cobertura de rede de telefonia móvel. Ele funciona diretamente com o satélite. Conclusão, cara, é um aparelho fundamental para quem faz trilha ou faz trekking. Não é substituído pelo celular. O celular acaba a bateria, o celular mole deixa de funcionar. O celular depende da rede de cobertura. E o Spot Gen 3, não. Ele vai durar muito mais que o celular. Ele não depende de sinal. É só ter uma visão direta do céu que ele vai enviar o seu sinal de SOS. A cobertura é fantástica. A cobertura de funcionamento dele é fantástica. A bateria tem uma vida útil muito longa. Se você souber planejar a sua corrida e tiver com baterias novas, ela vai durar sem problema durante toda a sua atividade.